Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha essa dica maravilhosa que eu tô trazendo pra vocês e super fácil, lucrativo, vamos gastar menos de um metro de fita e um laço adulto, também juvenil e infantil, gente, olha que ideia super bacana, olha que lindo, levíssimo, fiz ele também na fita jeans pra vocês verem, fiz na rosa e fiz nessa daqui, lançamento da Sinimbu, só que tem um detalhe, tá? Aqui eu fiz com acabamento da número 2 e aqui eu fiz com acabamento da número 5, mas dá pra fazer também com acabamento da número 9. Então, vamos lá aprender a fazer esse laço, porque ele é super rápido, bora? Então, agora, o assunto vai ficar sério. Então, vamos aos materiais, medidas e o passo a passo, gente. Pra fazer esse laço aqui, nós vamos usar dois pedaços de fita da número 9, tá? Um pedaço de 38 centímetros e o outro, tá? Ali, ó. De 40, gente. 38 e 40. Aqui eu tô fazendo um acabamento com a número 5, mas você pode fazer também com a número 9, 7 centímetros e meio, ou com a número 2, tá? E aqui eu já separei um bico de pato de 6 e meio, tá? Apesar dele ser leve, eu preferi colocar um bico de pato maior. Então, ó, vamos começar as marcações. A base vai ser feita no 38 centímetros. Então, eu vou deixar esse de 40 centímetros aqui e vou pegar e vou começar a trabalhar com a base, tá? Você vai dobrar ao meio. Feito isso, nós vamos fazer aqui, ó, uma marcação. Não precisa marcar muito, tá? Agora, eu vou pegar daqui da dobra, tá vendo? Do meio, para as pontas e vou marcar 5 centímetros e meio. Porém, eu coloco o alfinete por dentro, tá vendo? Ali, ó. Vou marcar dos dois lados. 5 centímetros e meio. Deixo eu abrir para arrumar o alfinete, ali, ó. Já posicionei. Agora é só arrumar. Prontinho. Aqui, tá o meio, a marcação. E aqui estão os alfinetes. Então, eu vou pegar a ponta e vou vir bem no alfinete. Por isso que eu coloquei pela parte de dentro, tá vendo? E vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar trazendo aqui na marcação a ponta. Esse lado. O limite aqui é o alfinete. E aqui, ó, a ponta tem que bater com aquela marcação. E este lado, ali, ó. Isso aqui é para ficar bem certinho, tá, gente? Olha lá. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo ali? Ó. Retinho. Então, eu fiz isso aqui, ó. Eu já tô pronto para alinhar. Agora, eu vou dar aqui, cinco pontinhos aqui e seis aqui. Então, ó. Um. Dois. Procura dar sempre os pontos na mesma largura, tá? Três. Quatro. Cinco. Os seis, eu já pulo para cá, ó. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Aqui são cinco, aqui são sete, tá? Corrigindo. Então, ó. Fechei. Vou voltar. Ok. E a base... Já está prontinha. Isso aqui, ó. Ok. Agora, nós vamos para o laço de cima. Agora, nós vamos pegar o pedaço de 40 centímetros, tá? Então, eu peguei. Vou dobrar no meio. Com as pontas seladas, tá, gente? Peraí. Ó. Dobrei ao meio. Aqui, ó. No meio, eu vou fazer a marcação para dentro, né? Tá? Fiz essa dobra aqui. Agora, eu vou marcar, tá? As pontas para fora, na medida de nove centímetros, aqui, ó. De dentro para fora, nove centímetros. Aí, eu faço essa dobra. Vou botar um alfinete para vocês terem visão. Ó. Ok. Aqui. Vou marcar esse lado aqui. Olha lá. Aqui é nove centímetros. Então, eu vou pegar essa aba aqui e vou marcar o contrário. Essa daqui tá para dentro? Eu vou marcar essa daqui para fora, ali, ó. Vou fazer isso aqui. E o mesmo eu vou fazer aqui atrás, ali. Agora, eu vou marcar selando. Nove centímetros. Quando abrir, ele vai ficar assim, ó. Desse jeito. Então, o que que eu vou pegar aqui? Eu vou trazer a ponta. Nós vamos começar a trabalhar, ó. Meio, marcação da ponta. Eu vou trazer essa ponta aqui. Vou fazer essa dobra, tá? Feito essa dobra aqui, nós vamos fazer assim, ali. Aí, vamos colocar um alfinete aqui, tá? O mesmo, eu vou fazer desse lado aqui, para a mesma posição. Vou trazer a pontinha, ó. Marcação. Vou trazer a pontinha aqui, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó. Já que eu trouxe a pontinha aqui, vou dobrar para dentro, ali, ó. Ali. Aí, vou colocar um alfinete. Ficando assim, tá? Eu dobrei os dois para o mesmo lado. Agora, a gente vira. Virei. E o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa ponta que vai ser no alinhavo. Você só vai fazer essa dobra aqui, ó. Ó. Eu vou trazer essa ponta aqui. Então, ó. Trouxe aqui. Passei um pouquinho, tá? Para o alinhavo ali, ó. Vou botar um alfinetinho aqui, para segurar, para não andar. Ó lá. Agora, eu vou fazer o mesmo desse lado aqui. Vou trazer essa ponta aqui, ali. Passei um pouco, também, para o alinhavo. Ficando dessa forma. Ó. Desse lado ficou assim, aqui atrás. E na frente ficou assim. Prontinho. Então, eu vou segurar aqui. Vou dar seis pontinhos, pegando todas as pontas, tá? Então, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Agora, aqui, eu vou arrumar tudo. E vou dar o sexto, pegando todas essas pontas. Aqui, ó. Todas, ali, ó. Seis. Olha lá. Vou tirar os alfinetes. Que estava dando apoio. Ok. Ela tá presa. Né? Vou puxar. Olha como ele já vem armado. Vou voltar. Aí, agora, eu já vou colocar ele aqui. Tá vendo? Ele já encaixa aqui. E eu vou dar três voltinhas aqui. Pra segurar um no outro. Eu não aperto muito, não, tá, gente? E, ok. O laço já está pronto para receber o acabamento. Olha que lindo. Agora, vamos lá. Vou pegar a fita número cinco. Vou fazer isso aqui, ó. Se for o número nove, vão ser duas dobrinhas, tá? Ok. Vou ser lá. Vou virar do outro lado e vou dobrar para o mesmo lado, ali, ó. Esse aqui eu dei três dobrinhas, tá? Fiz um S. Então, ó. Prontinho aqui. Ele vai entrar aqui. Então, eu vou pegar a cola quente. Vou passar um pouquinho aqui em cima. E vou fazer assim, ó. Já vou adaptar a fita aqui. Então, eu já coloco ela aqui em posição. Dou aquela arrumada. Aqui eu viro, tá? Vou passar a cola quente. E você pode adaptar na meia de seda também. Também na tiara. Depois eu vou trazer essas ideias para vocês, tá bom? Então, ó. Agora eu vou passar a cola quente aqui. E cola quente aqui. Vou abrir aqui o bico de pato. Ó. E vou fechar aqui o acabamento. Vou virar para poder ter firmeza aqui, ó. Vou passar a cola quente desse lado. E vou fazer esse acabamento aqui. Agora, vamos tirar o excesso dessa fita número 5, tá? Ó. Só ficou desse lado aqui, tá vendo? Sempre selar virando o isqueiro para cima. Prontinho. Prontinho. Então, vamos dar aquela arrumada. Olha que coisa linda. Dá para poder fazer super em conta. Que é um lacinho econômico, tá? Aqui eu vou virar um pouquinho, ó. Para fora. É um lacinho bem econômico. Dá para fazer ele super em conta. E eu amei esse modelinho, gente. Tanto para adulto, mãe, filha, quanto juvenil também. Tá aqui. Prontinho. Só botar agora a etiqueta. Deixa eu colocar para vocês verem. Essa etiqueta vocês encontram com os meninos da C-Republic. Olha. Que coisa fofa. Então, ó. Mais um modelinho para fazer sucesso. O melhor econômico, fácil e rápido. Tá aqui. Essa super dica para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Que vocês produçam. Que vocês vendam. Que vocês sonhem. Que vocês realizem. Que vocês acreditem. E até a próxima dica. Beijo no coração. Fiquem com Deus, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.